Você já sofreu com algum dano químico no seu cabelo? Seja por tintura, descoloração, escova progressiva, qualquer química que você já aplicou de alguma forma danificou o seu fio? Eu já passei por isso e não é nada agradável. O Boticário lançou uma nova linha pra nos ajudar nesses momentos. É claro que eu fui testar. Confira a resenha logo depois da vinheta. Oi, lindeza! Tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E claro, resenhas de produtos que eu sei que vocês adoram. Esse produto é lançamento. O Boticário lançou uma nova linha Match. Sabe a linha Match? Tem vários, né, Matchs que você pode estar fazendo de acordo com o seu tipo de cabelo. E essa nova linha Match é o SOS Cauterização. Primeiro eu vou falar pra vocês quais são as propostas dessa linha e depois eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com os produtos, o que eu achei, como que o meu cabelo reagiu. A gente sabe que procedimentos químicos nos cabelos a gente tem que tomar muito cuidado. Tintura, descoloração, tudo isso de alguma forma afeta a cutícula do cabelo, seja colocando pigmento ou retirando pigmento. E isso influencia na estrutura do fio. Muitas vezes, eu já vi casos, até minha filha já sofreu com isso, que praticamente deu quase corte químico, sabe? Quando o cabelo quebra tanto que vai ficando só os pedacinhos assim. Esse é o chamado corte químico. É algo muito complicado, por isso é tão importante a gente buscar um bom profissional na hora de realizar esses procedimentos. Eu nunca tive coragem de fazer nada dessas coisas químicas em casa. Sempre vou num salão. Mas mesmo assim, o meu fio é um fio fino, né? Meu cabelo é fino. E quanto mais química a gente faz, a tendência é que ele afine ainda mais. Então é bem complicado. Hoje em dia, por conta da pandemia, eu não estou indo ao salão. Então, a última vez que eu fiz descoloração dos fios foi em dezembro de 2019. Então, tá aqui só nas pontinhas, que dá pra ver umas luzesinhas, só nas pontas. Tem muito pouco. Mas, tem um outro ponto que também pode danificar a estrutura do nosso fio, que é o uso de secador de cabelo e de prancha. E eu, sinceramente, tive minha fase ali de cacho. Vocês lembram que eu vim aqui com os vídeos, né? Mas eu gosto de secar meu cabelo, eu gosto dele assim, eu acho mais prático. Então, eu uso muito secador de cabelo e prancha, eu só uso pra dar uma modeladinha, né? Nas pontas. Mas isso tudo também influencia na estrutura do cabelo. E aí, Boticário veio com essa linha Match. Qual que é a proposta? SOS Cauterização. Gente, a linha, ela não é uma linha de tratamento químico, pelo contrário. É uma linha pra tratar pós-química. Então, cauteriza, quando falo que cauteriza os fios, ele não é um produto selante. Ele é um produto de tratamento. Como que ele vai funcionar? Essa linha vem com o que eles chamam de queratina biomimética. É uma queratina de origem vegetal que vai imitar a queratina do nosso organismo nos fios e aí vai alinhar os fios e recuperar a força dele. Dessa forma, vai ajudar a repor nutrientes e fechar a cutícula dos fios sem pesar. Já teve produtos aí, eu me lembro, a primeira vez que falaram em queratina, reposição de queratina com produtos que a gente pode usar em casa. Eu até usei alguns, mas tem algumas que deixam o cabelo duro. Essa aqui não acontece isso. Então, a linha tem shampoo, condicionador, máscara capilar, tem esse sérum, vou falar detalhadamente desse sérum pra vocês. E tem ainda aqui esse concentrado, que é tipo uma ampolinha, que tem um concentrado de queratina que vem nessa embalagem de 15ml de aplicação única. Você vai lavar os cabelos com o shampoo da linha, condicionador e vai aplicar esse concentrado ao longo dos fios úmidos, deixando agir por 3 minutos, tá? Esse daqui, então, é o concentrado. Esse aqui eu ainda não usei porque o meu cabelo não está com química, só nas pontinhas. Então, eu estou deixando pra minha filha que pretende aí estar descolorindo o cabelo, vou guardar pra ela. Mas esses outros aqui, todos eles eu já testei. Então, aqui, o Boticário nos apresenta da seguinte forma, ó. O shampoo. Ele vem nessa embalagem de 250ml. Limpa intensamente, sem ressecar os fios. É gentil, com couro cabeludo e é um produto vegano. Ele custa aí 32 reais e 90 centavos. O shampoo, ele é perolado e tem um cheirinho muito agradável e gostoso. O condicionador também vem nesse tipo de embalagem, 250ml. Ação condicionante imediata, fios mais maleáveis e menos enrijecidos. É 37 reais e 90 centavos. E a máscara capilar. Também vem aqui nessa embalagem, é um pote, né, de 250ml. Recupera três anos de danos químicos na primeira aplicação. Reforça a estrutura interna dos fios danificados por química. E recupera a densidade perdida do fio. Forma uma película impermeabilizante. Eu já usei este aqui também. E o sérum. O sérum vem nessa caixinha que fala as propriedades dele e tal. E é assim, ó. Você pode estar usando ele como um leave-in também, tá? Aqui, de acordo com o Boticário, ele formou a película impermeabilizante. Protege contra a quebra durante a escovação. Controla o frizz e o volume por 48 horas. Proteção UV e proteção térmica até 230 graus Celsius. E isso é fantástico pra quem usa secador de cabelo, chapinha. Então, esse produto aqui é essencial. Ontem eu fiz uma resenha ao vivo. Lá no meu Instagram, se você quiser conferir lá. O que vai ter de diferente dessa resenha aqui? A participação incrível da minha hairstylist, né? Da minha cabeleireira amada, Suzana. Que trabalha no salão aqui, Labelle. E ela que sempre cuida dos meus cabelos. E ela explicou pra gente todos esses processos químicos. E como que isso acarreta na saúde do fio. Então, convido você pra dar uma chegadinha lá no Instagram também. Então, esse produto aqui, ó. Fantástico. Independente se você tiver química ou não no cabelo. Se você usa secador e chapinha ou babyliss, vale super a pena esse produto. Então, cabelos mais fortes, macios, com movimento natural, sem pesar. Essa é a proposta e é isso que acontece. Olha, eu lavei os meus fios ontem. Eu em casa, né? Vocês sabem, tô só em casa, não tô saindo. E, ó, eu mesma fiz a escova. Eu praticamente passei a prancha, eu não passei nele todo. Só nas pontinhas pra dar essas ondinhas aqui. Mas veja o brilho do cabelo e o tanto que ele tá soltinho, ó. Esse produto você pode usar no cabelo úmido pra poder secar, né? Que ele tem essa proteção térmica. E pode utilizar também depois no cabelo seco. Ele vem assim, ó. Ó. Aí você vê aí, dependendo da quantidade de... Do comprimento do seu cabelo, você tem muito, você tem pouco cabelo. Você vai dar uns dois pumps disso. Vai espalhar nas mãos. E vai vir. Porque ele vai agir como um livinho. O cheirinho da linha é todo o mesmo cheirinho. Muito gostoso. A fragrância, né? Cheirinho de produto gostoso do Boticário, como sempre. Ó. Olha aqui. Acabei de passar? Não deixe o cabelo pesado. Não gruda os fios. Fica soltinho. Isso aqui ajuda a diminuir o frizz. Essa época de inverno mais complicado também. Então, ele é principalmente indicado pra pessoas que tenham passado por procedimentos químicos. Pra quem vai passar por procedimentos químicos também. Porque já vai dando aí um reforço, né? Na saúde dos fios. Mas também pra quem sofre danos físicos. Isso é... O especialista do Boticário de Minas Gerais respondeu algumas perguntinhas que eu abri na caixinha. Lá no meu Instagram. Eu vou colocar aqui pra vocês ele respondendo essas perguntas. Pra vocês acompanharem o quanto ele também vai ajudar no dano físico. Por que físico? Porque é a partir do uso do secador, né? Que é uma ferramenta aí que vai ocasionar questões físicas no cabelo. A linha MET SOS Cauterização de Boticário tá dando o que falar. Eu abri a caixinha de perguntas aqui. Vieram muitas perguntas. Eu enviei as perguntas pro especialista Bruno Carley de Boticário. As outras perguntas que foram feitas a gente vai estar respondendo na live de resenha ao vivo na segunda-feira. Confira as duas perguntas selecionadas e que foram respondidas pelo especialista de Boticário. Esse produto é um selante? Ele ajuda a fechar ou realigar as cutículas dos fios. Que depois de procedimentos químicos ou mecânicos passam por alterações. Mas não impede que os tratamentos e nutrientes façam sua função. Eu não tenho química no cabelo, mas uso muita chapinha. Os produtos me ajudarão? Sim, com certeza. O uso excessivo de chapinha causa muitos danos aos fios. Enfraquecendo os fios e tornando-os mais propensos à queda. E Match SOS Cauterização te ajudará a reparar esses danos. Eu estou verdadeiramente apaixonada por essa linha. Olha, que eu nem tô com a química. Tô com pouco, né? Restinho de química no cabelo. Mas eu adorei a proposta. E fica a dica pra quem usa muita chapinha. É um custo-benefício legal. Eu achei os produtos de um valor legal. Lembrando que você pode estar comprando usando cuponomia. Cuponomia Boticário está no cuponomia. Aqui embaixo você se inscreve no cuponomia. E vai ter cupons de desconto pra utilizar se quiser comprar no site. E eu vou deixar aqui embaixo também o link do Boticário. Que você vai poder comprar direto nesse link, essa linha aqui. E ainda pode usar cuponomia. Pra ter desconto com cupom. E pra ter cashback de volta na sua conta depois. Me conta se você já conhecia essa linha aqui de Boticário. Ou se você usa outra linha Match deles. Gente, são vários produtos, vários Matchs muito bons. Esse aqui, até hoje, é o meu favorito. Chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal? Se inscreva agora. Ativa o sininho de notificações. Que você vai ser avisada sempre que entrar novidades por aqui. Compartilhe esse vídeo com suas amigas. Com seus familiares. Que dessa forma esse canal cresce. Gente, por favor, vamos chegar nos 30k logo. Chegamos nos 25 mil. Eu estou super feliz. Mas vamos acelerar esse processo. Me ajuda compartilhando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto